Bom dia, galerinha. Boa tarde, galerinha. Boa noite, galerinha. Duas, três semanas depois de ato, a gente volta a gravar o Teamcast. E eu tava morrendo de saudade. Na ausência do Léo, um homem de trindade hoje de novo. Eu, Cauã e Matheus, sejam muito bem-vindos. Sumidos. Cauã, tá vivo? Tô vivo. Sobreviveu a aposta? Hã? Aposta? Do 100k? Se fazendo de desentendido. Infelizmente, infelizmente eu sobrevivi. Infelizmente. Com o cabelo amarelo. Já foi branco. Nós estamos aí bem cantor de pagode. Agora só falta pegar o pandeiro. Ninguém te chamou de Daniel Alves na rua, não? A gente quer me chamar esse... Tô sofrendo... Tá sendo muito difícil. Eu escutei muita coisa, mas de Negonei, Rodriguinho, Lázaro Ramos, Foguinho... Nego do Bo... Nego do Porel. Foguinho foi o melhor. Foguinho também recebeu. Samuel Jackson, Wesley Snipes. Esses apelidos já servem para você, naturalmente. Blade Loiro. Chamaram de Lacraia, velho. Lacraia, não. Bem, apelidos à parte. Manda o papo. Homem-Aranha. Uma semana para estrear. E antes da estreia de Homem-Aranha, a Marvel soltou essa bomba aí que vai relançar Vingadores Ultimato com seis minutos de cenas extras. Que foi revelado hoje que não vai ser nada demais. Demais. Vai ter só o Hulk numa cena pós-créditos e algumas cenas que eles excluíram. Então, se você pagar para assistir isso, eu acho que você vai ser um leve truxo. Na verdade... Você está caindo no beijo do capitalismo novamente. Tem também a homenagem que tanto pediram para o Stan Lee. E adicionaram... Está inclusa aí. Mas precisava disso, velho? Olha, eu creio que não. Para aqueles chorões... É para os chorões que reclamaram, que acharam pouco. O pessoal aqui está louco para passar a bilheteria de Avatar como se eles fossem ganhar algo com isso. Não, uma pergunta importante. O que é isso? O Blue entrou aqui na... Ô, Marinho. Não, o Blue chega, ele não dá boa noite. Ele simplesmente entra no negócio. É, eu vou... Você está falando um pouquinho baixo. Eu achei estranho. Meu microfone quebrou. Ah, tá. Vai falar aí, Léo. O que houve? O que houve aonde? No microfone? Eu sentei em cima da dele e ele quebrou. Ih. Ô, Blue. Blue, pelo menos aqui na Bahia a gente senta na rede, não em microfone. Não é? Eu estava no meu bolo, senhora. Eu esqueci disso. Tá bom. Mas o que você ia falar, Léo? Sobre o ultimato sem relançar. Na real, eu não ia falar, não, mano. Quem quiser ser idiota de gastar seu dinheiro mais uma vez pra ver o filme, parabéns. Tem um monte de gente entusiasmada. Com certeza. Eu vi cinco vezes, vou ver mais umas duas. Que isso, velho? Tá cagando dinheiro, mano. Na moral, na moral, Batman vs Superman, devia ser o livro lançado no cinema. Era meia hora. Entendeu? Pode lançar o livro. Isso me lembra. Então, três horas. Isso me lembra. A versão do Zack Snyder que não foi pro cinema. Graças a Deus. Ah, mano. A versão do Zack Snyder era bem da hora, mano. Tem uns negócios interessantes ali, velho. Era, você assistiu, você assistiu, era bom mesmo? A ideia era boa, mano. Assim, a gente já chegou... Não, mas a ideia é que a ideia é boa, todo mundo tem. A gente já tinha debatido sobre isso, mano. O que ia ser? Ia ser bem do jeito que foi Batman vs Superman, mano. É dividir um pessoal. E aí tem um pessoal que ia falar, nossa, perfeito. E aí tem um pessoal que ia falar, não. Porque, tipo, o filme do Zack Snyder, é bem assim, mano. Ou você ama, ou você odeia. Eu não vou falar, não, ia ser perfeito. Não ia, mano. Entendeu? Tem uma parte de gente que eu digo, ah, tem um pessoal que ia amar. Não tem aquele pessoal que fica neutro. Entendeu? Já seria melhor. Já seria melhor, já seria melhor. Não tem, mano. Ou o cara odeia o cara. Já seria melhor do que a versão que foi pro cinema, né? Já seria melhor do que a que foi. Não, porque eu tava vendo todas aquelas paradas dele querer colocar o Dark Souls jovem, ser míssia, antigo, entendeu? Dele querer destruir todo o mundo. Pra mim, não é dele. Pra mim, já teria sido melhor do que ter o Lobo da Estepe ali. O Estebem? Mano, na moral, o Lobo dele é um cara legal, mas ele é figura, a gente até não sabia o que ele aparece. Eu falava que ia ser uma puta de uma cena grande ali, com os deuses brigando. Nossa. Não, porque a ideia mesmo do Liga da Justiça era todo mundo terminar a corte. Tá bom. Claro que ia morrer os personagens, iam voltar no tempo. Entendeu? Mas se voltar no tempo, é a culpa dele. Barry Allen. Barry Allen. Claramente. Não, mano, eu já expressei o meu ódio. Moral, inclusive. Pô, nisso dá pra incluir, embutir um assunto flash aí que ninguém sabe se é o Erza Miller e se vão realmente trocar. Se vão realmente trocar. Que bom, mano. Eu não gostei porque é isso. Seu barra... Sabe? Léo. Léo. Crise nas infinitas... Relaxa, vamos fazer isso na série da CW. Sério da CW. O Bar morre duas vezes, você melhora? É um lançamento que mata. Como eu disse, eu acho necessário. Eu acho necessário. Desençado? Eu li. Pra quê? Pra quê, mano? Só pra passar a bilheteria? Não precisa disso, né? Não precisa disso. É. Eu acho que... Eu acho que o clickbait pra passar a bilheteria, tem um cachorro latino aí. Eu acho que o clickbait pra passar a bilheteria do Avatar e eles adicionarem, tipo, sei lá, seis minutos de material extra com cena pós-crástica, homenagem, blá, blá, blá. Mas esse relançamento não é uma novidade da Marvel, porque quando eles lançaram o Vingadores Ultimato, acho que pouco tempo antes, isso nos Estados Unidos, Capitã Marvel parece que já tinha saído em cartões digitais e eles retomaram. Não viam alguma notícia referente a isso, que o Capitã Marvel também sofreu novamente, só que diferente de Ultimato, não teve esse clickbait de cenas extras pra chamar pessoas. Eu quero ver a história passar diante dos meus olhos novamente. Eu quero ver o Vingadores Ultimato tomar o primeiro. Boa sorte, Cama. Eu acho necessário, sim. Eu acho muito necessário. Estou muito bem. Parabéns a Mar. Está de parabéns. Eu quero lançar o Vingadores Ultimato. E eu não vou assistir, porque eu sou pobre, tenho prioridades, inclusive. Essa semana sai Turma da Mônica. Eu vou assistir Turma da Mônica essa semana. Gastar meu dinheiro já com Turma da Mônica. Muito bom, muito bom. Três semanas já sai Turma, gente. Então, estou tranquilo. Estou com a consciência tranquila. Mas que vai passar, vai, eu acho. Ou não. Não, vai passar, é certeza. Depois essa vai passar. A gente sabendo que a Meio Aranha vai estrear já. Eu queria ter visto o Godzilla, né, então. Eu acho que o grande boom... Ah, mas o Godzilla também, tipo, nem fez coisa. Eu não assisti. Você não assistiu? Não, eu não consegui assistir, mas eu queria muito. Eu ainda quero, mas vai que, sei lá. É, mas você não tem muito problema quanto eu em assistir filme de cinema. Porque em São Paulo, os filmes ficam um, dois meses em cartaz. Em Conquista, eles brigam entre si, ficam uma semana, duas. Para ter filme. Nossa, é louco. O bagulho é doido mesmo. E aí não deu para assistir. Mas turma da Mônica, eu vou assistir. Muito bom, isso aí. Vamos para esse ideal cinema brasileiro. Foda, hein? O cara tem que se levantar da rede para ir trabalhar. E o filme durou uma semana só em Cartaz, na Bahia. Pesado. 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 Duas vezes. Mas assim, falando de Homem-Aranha já. Homem-Aranha já. Todo o material que foi liberado do filme, trailer, trailer, esporte e tal. E o mistério lá, amigão, tá? Vocês acham que vai ter um plot twist no final? Que ele vai falar, ah, pegadinha, eu sou vilão. Mas isso, deixa o quadril, ele não pode falar melhor que a gente. O mistério e o coringa. Não tem um desses três que é bom, hein, mano? E o universo, entendeu? Vocês já assistiram o universo? Já. Nosso bluto foi muito baixo, velho. Bom, mano, na Justiça Jovem, a Terra aparece lá toda mocinha. Eu falei, mano, finalmente, precisa de uma adaptação da Terra. 1X9. Pra que, me enganei. No final do episódio, elas estão mostrando a verdade. Mistério. Vai ser vilãozão, entendeu? Desde o terceiro minuto do... Ele vai apertar a mão e já vai... Ah! Que silêncio é esse? Gente, isso não pode acontecer, não. Aconteceu uma piada interna aqui e... Enfim, o Cauã solicitou que eu estrangulasse o cachorro que está do lado da minha casa. Eu não posso fazer isso, obviamente. Porque o John Wick vai vir a galopo. A galopo. Em minha defesa, eu não mandei que você estrangulasse o cachorro. Você queria que eu mostre esse cachorro. Mas tem mil formas de se fazer isso, não é estrangulando. Ah, claro. Isso aí alivia muito a sua cabeça. Mas foi mentira. É mentira, viu, Luiz Amel? É mentira isso que eu estou falando. Erro meu. Desculpa, John Wick e Luiz Amel. Nossa, imagina o filme. Imagina o John Wick e Luiz Amel. Caraca, dupla, dos caras. O que vocês falaram do cachorro? Eu lembrei. Um cachorro. Um gato. É isso aí. Mano, eu acho que a pessoa que eu vou ficar pensando, é um cachorro, um gato. Tá, qual que é o terceiro? Meu Deus do céu. Léo, você tá bem? Léo, você tá bem? Não, mano. É porque eu tava lendo. É que hoje em casa. Com o meu avô. Aí o Obástico tá falando uma frase da série. Com o Exterminador. Aí lá no fundo, no cenário, eu vejo o quê? Comido. Uhum. Mais um gato, né? É. Sim, vai. O Mistério. Blue chegou a falar do Mistério nos padrinhos? Blue, você tá bem? E o quê? Blue? Blue? Sempre. O cara te fez uma pergunta, velho. A gente entrevistamos aqui o Blue. Leitura de abertura. Esse foi o Blue. Mas ele já falou isso em podcast. Já. Digo, do Mistério, né? O Mistério é o pegadinha do maluco. É, se eu não é pegadinha do maluco. Agora, assim, eu não sei. É porque, pelas críticas e pelas... Já assistiu o que eu falo? O filme tem um plot twist. Ele tem um final que você fica... Eita. Agora, assim, eu não sei se o final é o Mistério não ser o mocinho, ou não ser um mocinho. Ou, no final das contas, o Mistério ser um mocinho, sabe? O plot twist é esse. Ele, de fato, ser um herói. O que eu acharia bem doido. Eu não sei qual vai ser o plot twist. Ou vai aparecer o Homem de Ferro, sei lá. O quê? Não, não, não. Eu acho que... Não, não vai. Ele não vai, né? Aliás, eu li duas coisas. Que a Gwen Stacy vai ser introduzida. E que, por fim, nas cenas post-créditos serão duas. E uma delas, o... Será formada o Sexteiro Sinistro. Sei lá, o Mistério pode se fuder no meio do caminho. Ou, perdão. Ele já vem montando isso. Velho, eu vi uma teoria do Jovem Nerd que eu achei muito doida. Mas talvez plausível. Da parada do multiverso. Eu não sei se eu cheguei a comentar isso, mas enfim. Do multiverso, ele não só ser uma desculpa, entre aspas, né? Da Marvel. Pra introduzir os mutantes. Que tem de introduzir nesse universo. Mas como também jogar o Homem-Aranha pro universo do Venom. Seria muito doida. Não, isso é verdade, cara. Parece que eu tô sentindo. Que eles querem deixar eu ver no Contra o Homem-Aranha. Porque esse é o último filme do contrato Marvel-Sony. Que a Marvel tem... Eu acho que eu não sei se tigo assim. Não. Não tem mais um do Tom Holland? É, o Homem-Aranha do Tom Holland. Então, mas não tem mais um filme dele? Não. Não que eu saiba. Com a Marvel? Eu li que seria uma trilogia. Trilogia? Mas não sei se era contrato com cinco filmes. Apareceu em cinco filmes. Ah, se for com cinco filmes, eu acho que... Se for cinco filmes, já foram. Porque tem... De Volta ao Lá. Tem o Guerra Civil. Guerra Infinita. Ultimato. E o quinto agora que é o Norte de Casa. Então, pode ser o último. É, eu vou dar uma pesquisada aqui. Mas eu acho que é isso. Eu acho que esse é o último filme do contrato. Uma notícia aqui de março diz que... A Sonya Marvel deve... Renovar o contrato. Gás, posso dar uma notícia? Só deu... Quinze minutos de podcast. E parece que não vai... Sei lá, seis meses não. Tá quase um plantão de notícias e conversa. Não, tô lendo aqui que o... Isso que o Calão falou, procede. Eles estão renovando o contrato. Tô nesse processo. Mas independente de renovar o contrato ou não, ele tem mais um filme com a Marvel. É. Que é o título dele. Que é o Terceiro Homem-Aranha. O Terceiro. É. Terceiro Homem-Aranha. É. Eu vi aqui também. Verdade. Então, não sabemos aí como será esse... Talvez essa teoria do... Se você introduzir o Homem-Aranha no mundo do Venom, caia por terra. Não, mas eu acho que ele deve fazer pelo menos uma participação no filme do Venom. Eu não vou lembrar quando... Sim, sim. Eu não lembro quando o Venom foi lançado. Mas... Acho que foi ano passado. Outras afras. Não lembro mais. Eu achei ele tão descartável que... Enfim, eu prefiro apagar a minha mão. Mas se tem um multiverso do Homem-Aranha que eu queria ver, foi aquele que criaram recentemente com o Tobey Maguire, o Andrew Garfield e o Dilton Holland. Caraca, eu acharia fácil o ingresso. Ah, cara. Sonhar, nesse caso, é demais. E aí já usa a Spider-Gwen do Andrew Garfield lá. Maravilha. E a Mary Jane do Tobey. Maravilha. Caraca, que mistura doida, hein? Eu adoraria. Nossa. É, só que essa do Tobey já não teria morrido, igual foi na animação. Não, não, mas não... Maravilha. Sei lá, é discutível. Mas, enfim, eu lembro que na época o... Era um desejo claro e manifesto para o Saldação. O Tom estivesse no segundo filme do Venom. Se vai estar ou não, não sei. O Carnificina vai estar. Carnificina é meu vilão preferido da Marvel, de Sopatanos. Talvez ele seja... Eu espero que eles façam um filme decente. Talvez o Carnificina seja a melhor coisa desse filme. Podia ser violento, né? Entendo por isso. Mas... O fato do Carnificina estar no segundo filme talvez seja mais um indicativo do que o Meirão pode estar por vir, porque as HQs se juntaram para tentar com o Carnificina. O que é que custa os caras a fazerem isso? Agora, voltando ao Homem-Aranha em casa, qual a expectativa de vocês da sequência que a Marvel deve dar? Vocês acham que esse filme, de fato, vai ser o filme que vai fechar? Ou vocês acham que, na verdade, ele vai ser o primeiro? Ah, cara, eu acho que esse Homem-Aranha vai ser a cena pós-crédito, mais linda da história. Não mentira. Eu acho que ele fecha essa fase 4. E eu lançou outro e continuou com o Tom Holland. Não é possível os caras não fazerem um novo contrato com ele. Ele está dando muito dinheiro para a Sony, só que com a produção da Marvel. Sim, e eu apostaria muito no Tom Holland em ser um novo cabeça, sabe? Porque, velho, ele tem todos os elementos certos para ele ser um novo líder, um novo cabeça dessa nova Marvel. Eu falei para o Kairnão, ele vai construir as indústrias Parker. Ele é jovem. É isso, ele é jovem e inteligente. As pessoas conhecem. Ele tem as mesmas cores do ferro. Não tem como. É, ele é bem Parker, né? Parker, mas... Ele é bem... Mas eu digo liderar não é nem no sentido de ser o que o Homem-de-Ferro era no grupo. Mas, enfim, liderar em marketing mesmo, em filme, de brinquedos, isso é o cabeça. Isso é o personagem principal do filme. Era o Homem-de-Ferro, assim, como era o que era. Até porque dessa nova... Dessa nova geração aí. O Pantera Negra também. Os próximos enganadores e tal. Tá de lado. É, tem ele e o Pantera Negra. Você parou para pensar o personagem mais conhecido é o Homem-Aranha. Ah, sim, mas o pessoal também gosta bastante do Pantera, então... É, é isso, mas acho que o Pantera também poderia ser um desses, sabe? Pantera Negra poderia ser tipo o Capitão América. Poderia ser também a Capitã Marvel. A Capitã Marvel poderia ser a Capitã América. Mas ela, velho, ela tinha... Eu botava muita fé em Ultimato, mas eles cagaram muito. Nossa, demais, demais. Porque eles tinham a chance de... Eu acho que a Wanda vai crescer muito nessa próxima fase. Boa, Wanda. Ela e o Strange. Wanda, Wanda é uma... Wanda, eu acho que é assim. Ela é uma puta personagem, cara. Merece um pouquinho mais de respeito. Demais, velho. Pensei que a Vespa poderia literalmente integrar logo a equipe principal. Ela com o Homem-Formiga tá muito coadjuvante, velho, coitado. É, velho. Nas animações ela é importantezinha até. Não, mas assim, se trabalhar com 20, 30, sei lá quantos personagens tinham, 50, 60, não tem como. Alguém vai ficar de escanteio. Não tem como. Não tinha como. Não, mas o negócio não é nem um escanteio ultimato. O negócio é o escanteio dela em tudo. Desde o primeiro homem. Exatamente. Ela é um personagem importante. Ela tá na formação original. E ela é muito mais inteligente do que pelo amor de Deus. E a Viva Negra até onde eu sei é meio traidora, né? Pelo menos nas animações ela é pros dois lados. Viva Negra? Aham. É, mas... Ah, cara. A gente... A natureza dela. Eles mudaram tanta coisa. O Thor... O Thor não é barrigudo nos quadrinhos. Daqui a pouco o Blue aparece aí revoltado. Ele tá aí, né? Não, já existiu. Na HQ de 19... Zero. Eu tô com medo desse filme da Minha Aranha não ser legal porque, tipo... Pelos trilhos, né? Deu uma impressão que vai ter um tom muito grande de melancolia e tal. Sei lá. Acho que isso pode atrapalhar um pouco. até porque eles já confirmaram que vai ser um dia após os acontecimentos do Ultimato. Inclusive, eles confirmaram isso antes do Ultimato. Então, ele deve ter esse... Mas eu acho que depois ele vai tomar um climazinho... Sei lá. Não good vibes, mas um clima não melancólico. Eu acho que... Vai ter... Não sei se vai ter um hiato, mas vai ter uma passagem de tempo entre a melancolia e... superando. O que mais me preocupa é justamente o fato do Homem-Aranha fechar um ciclo que, na verdade, já tem um fim que é o Ultimato. Será que o plot twist não é justamente isso? Ele ser, tipo, muito à sombra o Homem-Aranha? É agora ele que comanda as coisas lá do Homem-de-Ferro, tanto que ele aparece com óculos, fazendo as roupas. Então, ele seria o plot twist. Ah, não sei se o plot twist porque ele já tenta usar o óculos para o Star. E é o que... Pelo menos é o que eu espero que ele seja... Isso pra mim não seria o plot twist. E é o que eu... Meu, saiu um comercial hoje na China mostrando o que o óculos faz e não era isso, não. Não sei se isso era uma mentira da Marvel, né? Pra não deixar o jogo assim à mostra. Não era isso. Tipo, não era o Tony Stark lá como se fosse sexta-feira, entendeu? Ah, não, não. Mas o Tony Stark não tem mais, gente. Morreu, vamos superar. Não, não por isso. Você entendeu o que eu quis dizer? Sim, é inteligência artificial, é isso? Isso, é isso. Ah, mas sei não. Marvel não ia deixar de gastar dinheiro com o Robert Allen Jr. em pessoa pra gastar com voz do Robert Allen Jr. É. Eu adoraria, mas seria muito merda. É, não. E ele ia cobrar... Ele não ia cobrar 80 milhões, ele ia cobrar 40 milhões. É metade. Só a voz. Baratinho. Não, mas... Não, acho que... Não sei. Eu ia falar outra coisa. Ah, tá. Lembrei. Fala, pô. O fato do Homem-Aranha, ele vir fechar um ciclo que na verdade era pra ser fechado no último fato. Porque é o que todo mundo fala em Homem-Aranha, o filme que vai fechar a fase 3, a fase 4, a fase 3, né? O Homem-Aranha que vai fechar a fase 3 da Marvel e blá, 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 blá. Mas, velho, essa fase já tem o seu fim, já tem o seu desfecho. Inclusive, nem tem pós-crédito na merda do desfecho lá dele. Era o desfecho perfeito, sabe? E essa piadinha aí do Kainan, do Homem-Arané, de casa ser o maior pós-crédito da história, tem um cachorro latindo. Essa ideia... É porque chegou um gato aqui, aí o cachorro ficou mula a mão. Foi você que chegou? Mas você já tava aí, Kainan. Nossa, cala a boca. É esse negócio que me desanima, só que eu não queria ver um pós-crédito de duas horas do graça. Eu queria ver um filme que vai me mostrar... E acho que o fato dele vir depois do filmato é o que abaixa meu hype. Porque, vamos lembrar, depois de Guerra Infinita, veio Homem-Formiga e a Vespa. Quase ninguém lembra desse filme mais, eu acho. É, mas o pessoal só vai assistir esse filme pra saber a ligação dele com Guerra Infinita, só por isso. A Capitão Marvel também. Inclusive, é, todo mundo esperava a Capitão Marvel em todos os filmes, desde que ela foi anunciada. O pessoal não aguenta a verdade, velho. E é isso, ele é o típico... O Homem-Formiga e a Vespa é o típico filme que se você tá numa maratona de filmes na Marvel, você pula. Porque ele... Se você pular esse filme e for assistir o próximo, eles vão meio que explicar o que é aquilo ali que tá acontecendo, o que é o que o Homem-Formiga e a Vespa explica o filme todo. Então... É quase que é um filme inútil. E o meu medo é o Homem-Aranha. Do longe de casa ser quase um filme inútil. Eu acho que não vai ser tanto, porque o Homem-Aranha tem todos os ricos. Ele é o Homem-Aranha, poxa. Não tem como ser só mais um filme. Ele dá dinheiro. É, ele dá muito dinheiro. Mas eu acho que, enfim, o fato dele fechar esse ciclo é o que mais me incomoda. Porque eu acho que ele deveria abrir um novo ciclo e não fechar. Embora ele vá abrir, mas não o filme abriu. O filme dele só vai servir pra dar indicativos do futuro. Igual você falou, não precisava disso. Exato. Ele podia ser muito bem o filme 1 da fase 4. Exato. Não era mais fácil? Você explicou muito bem o jeito que a gente ia olhar de uma forma diferente pra esse filme. O receio que a gente teria. A gente não teria receio se fosse dessa forma. E eu iria mais longe até. Eu acho que o período em que entre Ultimato e Homem-Aranha, muito curto, o Ultimato lançou em abril, não foi isso? Foi, foi. Menos de dois meses depois, você já solta o... Dois meses depois, você já solta o novo filme. Acho que eu esperaria mais. Empurraria mais um pouquinho com a barriga. Meteria bronca no marketing. Se bem que eu não sei. Eu acho que eu gostei do marketing do Homem-Aranha. Mas enfim... Atrasaria mais. Talvez a gente até mude na opinião quando vê o filme. Pode ser outra coisa também. Os caras matam um monte de teoria. Eu tô só descendo a linha aqui. Pela hora que eu assisti o filme, eu solto a pipoca com as minhas lágrimas. E vindo a desculpa no podcast. Exato. E falar isso que tava redondamente errado. Porque eu adoro dar errado, velho. Se tem uma coisa que eu adoro é eu falar muito mal de uma coisa e chegar e falar, não, isso tava redondamente errado. Porque eu adoro falar essa palavra, redondamente. Mas é isso. Não, mas eu espero que... Bom, segunda-feira eu vou assistir. E eu pretendo gravar algumas primeiras reações. Você vai gravar imagem de cinema? Você vai gravar imagem de cinema, cara? Pode ser boi na rede pirata. É isso que você tá falando? É, na Deep Web. Na Deep Web, não. Porque eles põem os filmes. Não, não vou fazer isso não. Vocês entenderam. Sei lá, eu tô... Eu falei, eu tô com puta receio desse filme. Igual o Calma falou de ser descartável, de ser dispensável. De ter uma única utilidade que é abrir portas pra uma nova fase da Marvel. E o Homem-Aranha tem capacidade pra ser muito mais do que isso. Então eu espero que não estragam o personagem. O Homem-Formiga e a Vespa e o filme da Capitã Marvel. Vai fazer isso com a Minha Aranha e é mancada. Mas vai que na terceira ele desacerta. É, agora se errar a terceira, pode pedir música no Fantástico. Pode, pode. Aí vai ser o Carreta Furacão dos Vingadores. Agora trazer uma questão que não tava na pauta, mas a gente já quis... Que eu fui no Coringa? Pauta pra quê? Não, não. Coringa não. É DC. Hoje é só Marvel. No último a gente nem falou da Marvel. Hoje é só Marvel. Mentira. É DC. Mas o fato dos X-Men só entrarem nos planos da Marvel, acho que a partir de 2022, 2004, sei lá, alguma coisa assim. O que vocês acham? Bem, eu não assisti Fênix Negra e não tenho nem intenção de assistir. Eu posso falar aqui sobre Fênix Negra? Posso falar sobre Fênix Negra? Pode. Eu não assisti, mas caguei também. Eu assisti e em alguns momentos parecia que eu tava assistindo Capitão Marvel. É isso. Por quê? Por quê? Deu som? Aparecia Capitão Marvel lá do nada e falava, oi gente, eu tenho que ir ali pra terra. Tchau. Não, cara. É assim. Jogaram a Sufie Turner ali e... Ali não, né? Jogaram ela no espaço. Ah, aconteceu tal coisa, bum. Aí voltou pra terra, ó. Você é outra motherfucker poderosa e ninguém é capaz de te deter. Exatamente o que tá no trailer. Sim. Se não é aquele se tirar tão bom, você vê o trailer. Eu criei uma pequena expectativa, eu pensei, pô, vai ser tiro, porrada e bomba, vai ser... Mano, ela vai descer o cacete em todo mundo. Aí chega no filme, sabe? Aí ela voltou, aí ela comete uma morte, um assassinato sem querer, aí ela só... Vai ficar se questionando. O assassinato sem querer que, inclusive, o trailer mostra, que eu acho que eu já sei quem é, uma personagem que tem uma cor diferente das demais, é isso? O que que foi? A personagem também já nem queria mais fazer o papel. A personagem, a personagem assassinada sem querer, ela tem uma cor diferente das demais? E é meio que uma estrela em Hollywood? É, tipo isso. Mas... Eu sabia! Eu sabia! Ali pra mim o filme acabou. Ali pra mim perdeu a graça. Estragou o filme ali. É sério que eles matam, que eles... Vamos soltar spoiler, já pode. Pode, pode, pode. A visa de spoiler de Fênix Negra, se você... Fodeu. A Mística morre mesmo no filme? Eles matam a Mística mesmo? Não esperaram nem a metade, cara. Foi acho que em 20, 30 minutos de filme, eles mataram ela e, tipo... Ela era a pessoa que tava carregando o filme. Porque o Charles, mano, ele tava egocêntrico. Não que ele não seja na HQ, mas... Tava chato. O Magneto não tinha aparecido ainda. E... Mataram a Mística. Beleza. Aí... A... A Jim ficou no conflito interno. Tem um poder, mas eu vou matar os outros. O que eu faço na minha vida agora? Aí vem... Que não explicaram quem eram os alienígenas que estavam aqui. Ninguém explicou. Mas eles estavam aqui. Mas tudo bem. A gente é forçado a aceitar esse tipo de coisa. Mas tudo bem. Não tem problema nenhum. A gente tava lá assistindo. Aí ela mostrou pro Magneto que ela é forte. Ela mostrou pra todo mundo que é forte. Que ninguém é capaz de deter ela. Aí mostraram o real poder dela. Acabou o filme. Acabou. Não foi uma coisa bem construída. Não foi um... Sabe? Ah, velho. Agora eu tô determinado. Eu tô determinado. Eu assisti esse filme só pra falar mal. Antes eu falava mal sem assistir. Agora eu vou assistir só pra falar mal. Eu tinha razão quando eu falava mal. Algum dia, assim, se eu tivesse nada pra fazer. Tiver um torrentzinho assim. Sei lá. Quem sabe. É, é. Não igual o dia que eu fui ver o Quarteto Fantástico lá. Tava de bobeira na TV. Ah, comecei a ver o Quarteto Fantástico. Falei. Que merda que eu tô vendo aqui. Aí eu vi o filme e acabou. Tava na melhor cena que era os crushes. Não fiz isso ainda com a minha vida. Eu não... Caramba, eu assisti Quarteto Fantástico. Não foi algo que me ocorreu. Talvez no dia da minha morte eu possa chegar e falar, não. Se morrer eu preciso pelo menos assistir esse filme. Aí eu vou morrer por assistir esse filme. Aí podem colocar na minha lápide. Morrer eu por assistir Quarteto Fantástico. Eu adoraria isso. Ai, meu Deus do céu. Você quer ver com a foto do Suplice. De sunga. Foto disso. Maravilhoso. Me perguntaram se... Velho, tava tão na cara que ela ia morrer. Pelo trailer, sabe? Tipo, eles mostravam a cena. A Dark Fênix lá. Que maravilha, hein? Eu sou um ótimo nerd. A Dark Fênix, ela dá uma rajada de poder. Dá um vau na... Que ela voa quilômetros. E aí na cena seguinte do trailer, funeral. Velho, eu falei vau. Morreu, morreu. Vai morrer não, morreu. Eu tô abismado que mataram ela mesmo. Posso dar a descrição da cena que eu vi no YouTube? Já tá no YouTube já. Diga. Aquela cena do helicóptero lá. Se você tacar, literalmente isso. É X-Men, Fênix Negra, cena do helicóptero. Melhor cena do Magneto. Assim, tipo, contestando o poder dele com a Fênix Negra. Mano, tipo... Não, mas... Então, o que eu ia falar é que assim... Eu tava jogado, ele... Literalmente uma corda puxando eles, né? Nem mexia o braço, velho. Não dá pra saber que era o poder dele. Só mexia o braço, ah, depois o cara ia lá e voava. É, rapaz. O nível do filme tá com... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho outra dúvida. A respeito do... É porque tem uma cena específica, que é a do... Quando eles estão no espaço. Que o retardado lá, o termo retardado... O noturno? O noturno, exatamente. Por que retardado? Porque ele coloca um capacete e gruda com silver tape e vai pro espaço. Isso não adianta ter de nada. E ele consegue sobreviver. Isso acontece ainda no filme ou eles colocaram um tubo de óxido pra ele? Isso você vai ter que assistir pra descobrir, cara. Bem, ele teleporta rapidinho, mas como é que ele esquece alguém lá? Cara, assim... Eu... Me perguntaram se eu detestei o filme inteiro. Não é que eu detestei o filme inteiro. É que a gente fica chateado, mano. É um puta personagem, mano. Sabe? Eu esperava ver a Fênix Negra ali pura. Tá ligado? Seu estado de poder. Beleza. Venderam a ideia pra gente que ela ia vir... Overpower. Então, a gente esperava, realmente. Nível... 9999 de poder. Nível mais de 8 mil. Parece que fosse algo bem representado. Nível Capitamável no final do seu filme. Mas... Tem uma outra cena que realmente foi até legal. A cena dela com o Magneto é... Realmente expressa o quão poderosa ela é. Se o filme só tivesse essa cena de ação, ia ser top. Ah, e a atuação do Michael Fassbender ali, pelo que eu vi, caramba, hein? O cara se expressou bem ali. Meu, eu fiquei abismado. Eu falei na sessão. Eu achei ele a melhor atuação do filme. Não, o Michael Fassbender é muito... Eu esperava mais do... Do McAvoy. É isso, o McAvoy também. Eu amo ele de paixão, mas eu não sei se o roteiro prejudicou. O protagonismo também pode ter prejudicado e tal. Ele mesmo é um personagem. Porque, tipo... Ele pode ter... Velho, o Robert Pattinson é bom também. Ele fez Crepú. Então, assim... Não, eu sou muito fã do McAvoy. Ele, o meu filme preferido da franquia é o Primeira Classe. É, o Primeira Classe. Tanto ele... Nossa, ele fala bem demais. Bem demais. Você expressa seu amor por ele. Mas eu acho que talvez... Não sei, eu não assisti o filme, eu não posso... Mas eu acho que talvez tenha sido... É, tenha sido o roteiro. O roteiro... Em direção também. É, foi o que eu falei. Às vezes o protagonismo atrapalha o coadjuvante, que é muito bom, mas... Faz parte. Faz parte. Coitado da mexicana. O Mercúrio... Mano, o que fizeram com o Mercúrio? Meu Deus, mano. Nossa senhora. O que fizeram com ele? Mano, nossa, é ridículo. Ridículo. Sabe a cena do Flash com o Superman? Fizeram uma cena assim, parecida, sabe? Ridículo. Nossa. Sério? Com a Fênix Negra. Cagaram. Exatamente. Só que cagaram pra ele no... Do resto do filme. Tipo, ele se fodeu naquela cena. Tipo, assim... Tipo, seria as mesmas cenas do Dia de Incultivo. Mesma proporção. Só que... Tava, tipo... Tava, tipo... Um desfecho completamente diferente. O que? Mataram? A Fênix tava lá... Tretando com todo mundo ao mesmo tempo. Estilo Superman. Aí o Mercúrio falou... Agora é meia hora de provar o meu favor. Aí ele foi correr na velocidade da luz, tá? Aí a... Na velocidade que ele correu, a Fênix olhou pra ele. Ele assustou. Aí ela puxou alguma coisa que tava no caminho que ele ia usar pra se apoiar. Aí ele caiu e quebrou o pé. Não, isso não era meio perceptível, mas não muito... Nossa, eu fiquei indignado com essa cena. Eu achei o filme desrespeito, velho. Aí ele volta no final. Inicialmente você pensava, lembrou a cena da Liga da Chista, mas só que foi pior. É, eles conseguiram piorar o que tava ruim. Foi tipo isso. Aí chega no final do filme, uma criança correu na frente dele ali. Vai devagar, correr e causa acidente, alguma coisa assim. É, ele não fez. Que bosta. Fez, mano, fez. Nossa, sério. Muito ruim. Agora é o objetivo da minha vida. Assiste esse filme pra falar mal. É isso. O que eu quero pra minha vida. Estragaram o Mercúrio nos dois filmes, hein, velho. O velocista que leva tiro. E agora o cara que tem medo de correr. Mas assim, né, partindo do pressuposto que a Fox... Olha, esses personagens estarão no universo cinematográfico da Marvel. A Wanda vai ganhar o irmão? De outro multiverso? Olha aí. Olha que top. A Fox cagou. Vocês vão tentar esquecer os filmes de X-Men por um bom tempo. Não, meu velho, mas sem... Não, eles não devem voltar com o Mercúrio. Se eles voltarem... Véi, eles não vão fazer... Não, eu já tô revoltado por eles terem voltado a Gamora. Minha revolta já começa... Se eles voltarem o Mercúrio também, eu vou exigir. Eu vou bater na porta da Marvel e exigir que eles voltem com o Tony Stark também. Da mesma forma que eles estão voltando e que todo mundo morreu. Não, eles vão voltar com o Mercúrio que fez X-Men, não o Mercúrio de Vingadores. Não importa, o Mercúrio morreu. Não existe mais Mercúrio. Acabou. Ele morreu com tiro. Não me viu chegar. Não é o homem mais rápido e nem vivo. Muito bom. Muito bom. O que mais temos para falar? O cara que ia falar do selo da DC aqui não está aqui. Então, quem quiser dar notícia. Que não é mais notícia agora mesmo. Não é nada também assim de... Mas causou um rebuliço porque o pessoal pensou que o material da Vertigo ia deixar de existir. Não vai deixar de existir. Só vai mandar o nome do selo. Mas eu acho que é só uma tática de marketing mesmo. A DC vai lançar também um outro selo para mais 12 anos. A DC... O que eu falo agora é chovendo molhado, mas está indo muito bem no quesito HQs. Só para variar. Eu acho que é uma pesquisa essa semana. A DC ganhou por uma porcentagem absurda, a diferença da Marvel nos Estados Unidos no quesito HQs. Mas enfim, minha DC está viva. Nas séries também. Pena de cancelar o Monstro do Pântano. Na Monstro do Pântano, eu não assisti. Eu estou gostando. A crítica falou muito bem. O que o pessoal precisa entender é que cancelou porque é caro. É caro. Não tem verba. Não tem o que fazer. É triste. Mas eu queria dizer que a minha série preferida está voltando. Entendeu? Legião está de volta. Com o Charles Xavier, eu estou em um estado de euforia, de felicidade, de choque e de medo. Medo. É sempre que eu vou ter medo. Não. Vai ser a última temporada. Não pode ser ruim. Tem que ser no mínimo no mesmo nível das duas primeiras. No mínimo. Tem que ter medo. Tem que ter medo. Tem o Xavier. Cara, me colocaram um Superman na série Lado. Na série Lado? Qual? Eu nem assisti. Eu nem assisti. Acho horrível. Qual série? Da Supergirl, cara. Ah, não. Você consegue assistir Supergirl? Essa série é horrível. Então, é isso que eu estou falando. Metendo um Superman lá. Mas é tipo fazer Gotham sem o Batman. Uma hora ia ter que aparecer. Não ia poder dar o erro lá de Smallville. Então, é melhor nem fazer. Não sei se vocês... O pessoal meteu o pau foi na série da Batwoman, que nem saiu. É isso. Nem saiu ainda. O povo quer o quê? Tá em uma série que eu vou assistir. Tá em uma série que eu vou assistir. Batwoman. Eu vou assistir essa série. Porque eu adoro essa atriz. Ela tem John Wick. John Wick é maravilhoso, por sinal. Da CW te envolvem de um jeito que você acaba querendo ver a novela. Por mais que só o último episódio preste e mais ou menos os do começo. Bem, é isso. Vocês já ouviram falar da série Krypton? Eu assisto. Muito bom. Você já viu o Lobo? É, deixa eu desejar, né? Mas fazer o quê? Então, eu não vi. Eu só queria saber o seu parecer. Que isso, velho? Parece que chegou um anúncio do nada. É só o Blue falando. Clickbait. O pessoal pensa que é propaganda, mas não é. É o Blue. É o Blue. Por falar nisso, já pensaram em assinar a Panini? Panini, amor da minha vida. Me nota. Me manda um álbum de figurinhas do Toy Story, por favor. E dos Vingadores também. Quero mais HQ mesmo, mano. Caguei, papo. E as HQs pra gente fazer review aqui no canal, viu? Obrigado, beijo. É louco. Fala até que as HQs pra gente fazer review aqui no canal, viu? Todo mundo sabe. Como assim, cara? Falando em Arlequina, que ano que vai lançar Aves de Rapina, Matheus? Fevereiro, mano. Queria eu, Carlin, que não estivesse lá. Por quê, cara? Eu não gosto. Bem, falaram que o cara que vai fazer assinante de loot é o mesmo de um Wink. Então, eu espero, no mínimo, algo aceitável. Mano, eu espero o Carlin. No mínimo, né? E é 18 mais ainda, Itália. Caramba, 18 mais, sabe o que dá no filme? Tipo o Barry Allen especial. Falando nisso, o filme do Cuniga vai ser mais 18 ou mais 16? 18. 37. Ah, aí meu coração já tá palpitando. Depende. Aqui no Brasil não saiu ainda. Mano, no Brasil... Mas aqui no Brasil, que é 18, é 14, velho. Não, mas é porque a pergunta do Carlin foi por aqui e pro Brasil. Nos Estados Unidos, a gente sabe que é 18. Aqui no Brasil, a gente não sabe. Deadpool nos Estados Unidos é 18, aqui é 16. É, mas só foi 16 porque teve protesto, que tiveram que mudar uma lei lá. Não vou lembrar exatamente o que aconteceu, mas sim. Já dá pra mudar pra 15 já, porque ultimamente... Não, mas aqui no Brasil o negócio é mais... Não é o que é 18, aqui é 12. Tropa de elite aqui no Brasil passa uma hora de um almoço. Ao vivo ainda. Não dá peso, não. Velho, por falar em ao vivo, eu assisti uma série no Netflix muito insana, muito doida. É série documental brasileira, é Bandidos na TV. É sobre uma investigação de um cara... Polícia 24 Horas, passa de graça. Você pagou pra ver... Não, não. Tipo Cidade Alerta, tá ligado? Que o cara... A investigação é sobre o cara mandar os bandidos matarem... Pra ele ter o dia que não tem o programa dele. Você já assistiu Polícia 24 Horas? Todo mundo já assistiu. É a mesma coisa que você tá falando. Você devia levantar mais a sua rede pra conhecer o mundo, cara. Ou pra mudar pro canal certo. Falando em Netflix... Netflix... Já assistiram Dark? Já assistiram Dark? Não, tô pra assistir. Dark é maravilhoso, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você só fala isso que você não entende nada na série. Se você não entendesse, você não ia gostar. Cara, se eu não entendesse, você não ia gostar. É o contrário. Eu conheço um monte de gente que não gostou porque não entendeu. Isso aí que o Calma fala. Até parece que tá assistindo Patrô do Destino. Não, Patrô do Destino é assim, mano. Se você não entendeu, tá errado. Depois que eu vi a cena lá com a barata, eu fiquei com raiva do Blue. Queria ter falado o Wotafuck naturalmente. Não ter ficado tipo... Ah, já o Blue me falou. Não, normal, mano. Falar que você nunca viu uma barata beijando um rato. Não, uma barata gigante, mano. É o detalhe. É a vida que segue. Não é qualquer barata, mano. Faz parte, cara. Faz parte, cara. Não, era o Ezequiel, mano. O Mr. Bigotes. Mais alguma pauta, gente? Alguma pauta, gente? Não creio que não. E esse podcast, lamenta, vai sair hoje. Não, não é o que tem nada. Vai, né? Cacholo, moto, tosse, Blue anúncio, K1 retorno. É isso. Fala, hein, tá? Bom, galerinha, é isso. Agradeço. Agradeço. Quem teve paciência de nos escutar até agora. Desculpa também. Peço muitas desculpas pelos... Pelo anúncio? Entre os cachorro, moto, rojão, Blue, propaganda. Peço desculpa por falar mal do Barry Allen de novo. Falar mal do Barry Allen de novo. Falar mal do Barry Allen eu não me desculpo, entendeu? Isso aí vai descer. Mas é sério, mano. É sério. Geralmente a gente tem que pegar uma filha de qualidade sem nem ser pra gente conseguir. Tempo a gente conseguir. Mota. Tá difícil, mano. Tá difícil. Essa morte, essa morte, essa cara aí. Por mim, a gente não vai desistir. Não vai desistir. Eu espero semana que vem voltar. E que todo mundo tenha assistido Homem-Aranha. Pra gente poder falar superfundo. De resto, boa noite. Fique com Batman. E mais uma vez obrigado aos queridos Leo, Matheus e Calão. É porque... Boa noite a todos os baianos na rede. Boa noite a todos os baianos na rede. Desculpa pelo barulho de ferro, né? Que é o irritante. É o ferro da rede do Calão, né? Que ele fica balançando na rede. Nada a ver. Eu muto o meu canal. Não tem nada a ver essa história aí. Ô, Calão, mano. Vamos parar. Sua rede fica onde, mano? Cozinha? Se ficar perto da geladeira? Em todo canto. Tem um em cada con.